Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Agradecemos a sua audiência. Vamos falar do estado do Tocantins, município de Santa Rita do Tocantins. Área total, 682 hectares. Uma fazenda de dupla aptidão. Área será entregue com 300 hectares quebradas e emmeirada. Área com aproveitamento para agricultura em 410 hectares. Reserva legal, 35% da área total, mais APPs. Altitude, 280 metros. Uma topografia plana e levemente ondulada. Tipo de solo, terra amarela e terra vermelhada argilosa. E partes com índice de cascalinho, chumbinho. Índice pluviométrico, de 1.800 milímetros a 2.000 milímetros por ano. Recursos hídricos, 3 nascentes e 2 córregos. Logística, 4KM do asfalto. Documentação regularizada, gel, caro. Tudo ok. Preço por hectare, 20.661 reais. Preço total, 14.100.000. Sendo 50% de entrada e o saldo a combinar. Preço à vista, 11.280.000 reais. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.